No universo de Dragon Ball existe várias raças, sendo elas uma mais poderosa do que a outra. E se eu falar pra vocês que aqui no Minecraft também tem? Então hoje começa a nossa jornada no mundo do Dragon Cube Z, onde todos os participantes vão estar competindo pra ver quem é o mais forte. E eu quero ser o mais forte de todos. Sejam todos mais aqui bem-vindos na nossa nova jornada aqui no mundo de Dragon Cube Z, um universo de Dragon Ball totalmente diferente. Bom, galera, e eu quero falar pra vocês que antes de eu começar a minha jornada, eu preciso tomar uma decisão. Até porque aqui na minha mão eu posso estar escolhendo várias raças. E a minha escolha é meio óbvia, né? A minha escolha é você que tá assistindo esse vídeo e tá gostando, deixa o seu like, que ajuda muito pro crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum. Tá, mas sem brincadeiras, galera, eu vou estar escolhendo aqui o meio Saiyajin, tá ligado? Porque de início o meio Saiyajin é mais forte do que o Saiyajin completo. E temos um mini problema. Toda vez que ficar de noite o PVP vai estar valendo e não vai ter mantendo inventário. Então não posso perder muito tempo, galera. Já vou estar usando aqui o meu modo que me dá força 2, vida 3 e defesa 1. E eu acho que eu já vou descer lá pra baixo, galera, pra tá... Meu Deus do céu, é, eu ia falar pra tá começando a nossa jornada, né? Será que eu tô mudando de queda? Não como! Ô, coisa boa! Agora sim a gente pode estar começando a nossa jornada, galera. O bom que tem alguns bauzinhos aqui que talvez possam nos ajudar, mas eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é fazer uma picareta. E também fazer uma crafting table, que aí desse jeito eu consigo ver os craftss. Pra ver como eu posso evoluir o meu modo, como eu posso ficar mais forte e etc. E lembrando, galera, essa série vai ser totalmente competitiva. Então, pô, eu só quero ver os absurdos que vai acontecer. Então já vou fazer aqui uma crafting table, galera, só pra ver como é os crafting aqui dos meus modos. Porque se eu não me engano, eu acho que ele é ceia, assim, ó. Acho que half ceia, não sei como fica o dos half ceia. Porque aqui, ó, tem todos os modos de Saiyajin. Será que fica half... Ah, fica H, H, fica half. Então pra evoluir o meu modo aqui, ó, tem aqui o modo base, que é o que eu tenho. Aí depois vem o Super Saiyajin 1, que se faz com o Super Ki. Depois vem pro Super Saiyajin, acho que é o 2? Não, esse é o Grade? Ah, tem que fazer o Grade pra ir... Ah, vem o Grade. E depois vem o 2 e depois vem o Fúria. Tá, o meu objetivo, então, vai tentar fazer esse Saiyajin Fúria. Então temos um novo objetivo. Que no caso é conseguir o Super Saiyajin Fúria. Mas pra isso, rapaziada, eu já vou aproveitar aqui e vou fazer uma picareta pra gente tá conseguindo pegar pedra. Porque vai ajudar muito no nosso sistema de farms. Ih, galera, aqui não tem pedra. Bom, galera, eu também posso tentar pegar as esferas, que pode ser muito útil. Será que eu já consigo derrotar um Saiyajin de classe baixa? Vamos ver. Tá, galera, foi o que eu falei. Sem espada é muito difícil jogar aqui nessa addon, mano. Nessa addon aqui a espada é essencial. Boa, consegui colocar meu modo. Tá, pelo menos a minha tática de PVP ainda tá em dia, galera. Minha tática de PVP ainda tá em dia. Eu vou ter que fazer espada, mano. Fazer, tipo, um monte de espada. Sem espada eu não vou conseguir fazer nada aqui, não. Ele já pulou, já vai tomando. Cara, eu quero ver se o Saiyajin de classe baixa, ele dropa o super ki, galera. Se ele não dropar, eu vou ter que começar a fazer o modo história. Vamos ver. Ele dropa? Não, ele dropa energia. Não dropa nem o super ki, cara. Tá, isso vai ser um pouco delicado. Bom, que eu já achei aqui uma esfera que é bem útil. Peguei aqui a esfera. Bom, mas eu já vou aproveitar, galera, e vou usar todas essas pepitas de ouro aqui que eu tenho. Tá escrito como zenith. E vou tá utilizando, fazendo espada, galera. Vou tá fazendo aqui várias espadas de ouro mesmo, não tem problema. Por que eu vou tá fazendo essas espadas de ouro? Porque primeiro eu vou pegar essa comida aqui com esses porquinhos que tem aqui. Foi mal, porquinho, eu não vou te derrotar porque você não dropa. Coitado, ele vai virar o Sasuke, galera. É zoeira, mas eu vou derrotar esse Sasuke, ó. Derrotar esses porquinhos aqui. Eu vou reequipar meu modo e eu vou tentar fazer o modo história. Talvez, galera, o modo história me dê um drop melhor do que o que eu tava conseguindo derrotando o Saiyajin de classe baixa. Vamos ver. Ó, a primeira missão aqui é do Raditz, que me dá um dano absurdo. Que isso? Que isso, moleque? Dano é absurdo, tá, galera? E eu acho que nem compensa você ficar com essa espadinha aqui de ouro, não, mano. Eu acho que o meu esquema vai ter que ser mudar e ir atrás de uma espada, velho. Nossa, Raditz, sai, sai, sai. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Dá pra derrotar, dá pra derrotar, galera. Dá pra derrotar. Assim ele não me acerta. Nossa, mas olha o daninho que eu dou nele, galera. Eu dou pouquíssimo dano no Raditz. Espero que o drop dele seja bom. Vamos ver. E dropou energia, galera. Nossa senhora. Pra farmar, eu tô vendo aqui que vai ser muito difícil. Ao invés de eu tentar fazer aquele Super Saiyajin Rage, eu vou tentar fazer algo diferente. Que, no caso, é conseguir as setas esferas do dragão. Porque eu faço pedido pro Shenlong pra ele me dar uma espada, galera. Só que o problema é, né? Tá difícil aqui de encontrar. Uma esfera tá difícil. Imagina encontrar seis, né? Porque é o que falta pra eu tá conseguindo pegar todas as esferas. São seis esferas que faltam. Finalmente achei a última, galera. Aqui está. Agora eu tenho as sete esferas. Bom, se eu não me engano, eu tenho que tá fazendo uma crafting table. E tá juntando todas as esferas do dragão. Vamos ver se é esse daqui mesmo, ó. Isso. Esferas reunidas. E eu consigo tá invocando o vulgo Shenlong. E eu tenho aqui um desejo. Com esse desejo, eu vou pegar o bastão do anjo, galera. Aqui, ó. Estou com o bastão do anjo, que é o bastão do Whis. E tamo junto, meu mano Shenlong. Pode ir de boa noite, vai. Vai, 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 vai de boa noite aí, Shenlong. Perfeito. E agora, galera, pra eu farmar, mano. Não, vocês vão ver o absurdo agora pra eu farmar, ó. Com esse bastão aqui, vai me ajudar muita coisa. Aqui tem o Madin. E o Madin é muito forte, galera. E ó o dano que eu dou no Madin, mano. É um dano muito absurdo. Talvez eu consiga até derrotar um Saiyajin de classe alta, que é esse daqui, ó. Saiyajin boss. É, eu não vou conseguir. Corre, 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 corre. Corre, Berg. Galera, eu até consigo derrotar esse Saiyajin, mas eu vou demorar muito tempo se for pra derrotar ele, mano. Ele não vai desistir de mim, né? Ele não tá desistindo de mim, galera. Ele não tá desistindo de mim. Tá, deixa eu ver se eu tenho blocos aqui. Sai fora, mano. É, galera. Voltar contra aquele Saiyajin não era mais escuretão sábio. Mas beleza. Sábio vai ser eu farmar desse jeito aqui, ó. Saiyajin de classe baixa, galera, ele toma lapada. Não tem jeito, ó. Tomou lapada e conseguiu até TP, conseguiu bastante coisa. E eu vou mostrar pra vocês. Juntando essas energias aqui, que no caso são essas energias aqui que eu ganhei. Se eu não me engano, com essas energias faz o Ki. E do Ki você faz o Super Ki. Então tem que farmar bastante, cara. Tipo, farmar muito mesmo, porque eu preciso de muitos Super Kis pra tá evoluindo meu modo. Mas, ó, a missão que eu tô agora é a missão do Saiyajin, galera. E eu fui per... Mano, eu perdi pro Saiyajin, velho. Galera, que absurdo é esse, mano. Saiyajin nem é tão forte assim, né, galera? Só que o pior é que eu... Era vários me batendo, né? Esse que é o problema. Cara, eu acho que pra resolver meu problema, galera, eu vou ter que fazer uma tática dos bunda mole, mano. Vocês vão aprender a tática dos bunda mole agora com o Crazy 1007. Eu não gosto de fazer essa tática, mas eu vou fazer ela. Ó, os meus Saiyajin estão aqui, galera. Eu vou tentar derrotar ele só pra ver se completa a missão. Ó, derrotei dois. Ó, achei. Tá, eu vou fazer a tática dos bunda mole já já, galera. Deixa eu derrotar o último Saiyajin aqui. Ih, derrotei. Perfeito. Ó, aprendam a tática dos bunda mole, galera. Você vem aqui, todo pimposo, onde tá tendo um boss, tá ligado? Coloca três bloquinhos e bate no boss, galera. Só ficar batendo aqui no boss. Vai demorar, mas em algum momento eu vou estar conseguindo derrotar esse boss aqui. Galera, eu consegui derrotar e vamos... Bum, peguei tudo. Eu consegui pegar aqui nove superkis, bastante energia negativa, que maligno. Eu consegui até aqui bastante itens, galera. Eu acho que agora com esses superkis, eu vou estar conseguindo evoluir o meu modo. Vamos ver. Vou tirar aqui o meu modo, coloco o meu modo no meio, faço em volta de superkis, se eu não me engano. E tá feito o super Saiyajin 1, galera. Desse jeito, eu já tenho força 4. Já ajuda bastante, cara. Então, se eu fazer mais duas dessas de tática de boss, galera, eu consigo evoluir o meu modo mais duas vezes. Só que aí que tá o problema. Logo, logo vai ficar de noite. E eu não tenho muito alimento. Na real, não tenho nada de alimento pra mim. E eu nem sei se eu vou conseguir achar outro boss, galera. Então, eu vou sair caçando apenas boss, mano. Sendo bem sincero, o meu objetivo vai ser derrotar mais dois boss, fazer meu modo e ir pro PVP. Porque, ó, tem mais um aqui, ó. Porque essa é a única forma que eu vou conseguir, galera. Evoluir meu modo. E consegui derrotar mais um boss. E eu tô com 11 superkis. Cara, eu já vou evoluir mais uma vez. Eu ia falar que eu ia esperar antes de evoluir. Mas eu vou evoluir, galera. Porque conforme mais eu vou evoluir no meu modo, mais dano eu vou dando nesses boss, né. Então, vamos pegar aqui e fazer o Super Saiyajin Grade. Que, no caso, é aquele grandão, ó. Vamos lá. Eita preuva, galera, que eu não lembrava disso, mano. Eu sabia que o... Que a minha forma, ela era mais forte do que o Saiyajin normal, o Ralph Senha. Mas eu não sabia que o meu terceiro modo já me daria uma força 7, cara. Galera, tá escurecendo. Quando começa a ficar de noite, o PVP é ativo e não tem mantém inventário. Então, tem que começar a tomar muito cuidado com as coisas que vão acontecer daqui pra frente. Mas muito cuidado mesmo. Porque agora, mano, o mundo vai ficar periculoso, galera. Periculoso. Cara, eu quero ver com o Mestre Kami. Comprar sem zumbi é muito caro. Mas eu quero ver pra comprar uma armadura. Ah, essa armadura é cara também, galera. Oh, meu Deus do céu. Tá, agora que o PVP tá ativo, eu tenho que ficar um pouco mais ligeiro. Eu tô aqui no capítulo 3 do modo história. Eu vou fazer aqui, vou derrotar o Nappa. Só pra vocês verem. Ó a diferença de força que já deu o meu modo, galera. Essa diferença de força foi grotesca. E agora eu vou enfrentar aqui o Vegeta. Só pra vocês verem que eu não tô de brincadeira, galera. Ó lá, Vegeta derrotado. Eu tô ganhando bastante itens aqui. Mas eu não quero tá testando a minha força lutando contra esses mobs. Eu quero tá testando a minha força lutando contra players, mano. E na minha frente tem um senhor aqui. Então quer dizer que você é Sayajin, mano? Meu amigo, e esse cajadão aí, hein? Você gostou? Você tá maluco? Deixa eu ver quanto de dança que dá. Não. Não, só vou ver, vou dropar, pô. Tá achando que eu vou roubar, eu sei. Eu te falo o dano dele. Quanto que dá? 14. Meu amigo, eu aqui com a espadinha Michuruca de diamante. Mas eu já tô vendo aí o Super Saiyajin 3, mano. Tá irado. Ô, valeu. Você gostou do cabelão? Tá grande, véi. Por que você tá grande? Porque o meu é o Grade, né? Não é nem o Super Saiyajin 2. Ah, pode pá. Ah, faz sentido, faz sentido. Você é Ralf? Eu sou Ralf. Sou Ralf Seio. Ah, então por isso que você foi pro Grade. Da hora, mano. Você não tem Grade? Não tem Grade não, pula direto. Ah, entendi. Ah, então você tem esse mini vantagem, né? Ah, mais ou menos, né? Porque o Ralf já é mais forte. É, o Ralf é um pouco mais forte. Não é uma pergunta, Herbert. No PVP você já tá pronto? Ainda não, eu tô indo atrás de uma arma. Mas assim que eu conseguir uma arma, aí eu vou. Você vai tá pronto? Aí eu vou tá pronto. Tá demorou. Se você quiser vir aí lutar, tá ligado. Você vai tá aqui? A gente pode se encontrar aqui, hein? Pode, mano. Eu tô procurando pessoas pra lutar mesmo, tá ligado? Eu queria testar a força do meu modo. Pode pá. Não, é bom, é bom. Eu vou procurar aqui... O meu modo é bom? Como você sabe que o meu modo é bom? Não, é bom porque eu fiquei em choque por causa dessa arma aí, mano. Ah, quantos... Eu achei que alguém ia ter a mesma ideia que eu, véi. Mano, é que tipo, ao invés de eu upar meu modo, eu upei ele só uma vez. Eu preferi pegar as esferas. Não, foi genial, foi genial. Eu upei meu modo primeiro porque eu tava apanhando muito. E quantos de força tem esse seu modo aí, só pra eu saber? Cara, você acredita que eu nem lembro? Deixa eu ver. Oito. Oito? Ah, demorou, demorou. Então já já a gente se encontra. Descobrimos que o modo do Ebert é mais forte e que agora ele vai atrás de uma arma. Então eu preciso ficar mais forte também, galera. Cadê os bosses? Cadê os bosses? Se eu não achar bosses aqui, galera, vai azedar a mandioca, mano. Porque se esse cara vir aí com um modo mais rápido que o meu e mais forte, aí complica o batalhão, mano. Aí vai complicar muito o batalhão. E eu tô vendo complicando o batalhão quando eu vejo o Rajinx morrendo pra saída de raça baixa, né? De classe baixa aí. Aí você já vê que o cara não tá tão elevado aí no nível dele de Ki. Mas bom, rapaziada. Então temos agora uma nova missão de encontrar mais um novo boss. Evoluir o meu modo pelo menos uma vez e ir pro PVP. Eu quero tá muito, né, ganhando o PVP, sendo bem sincero. Se eu perder também não vamos me preocupar. O primeiro dia aqui no Dragon Cube, né? Teremos 100 dias aqui. E eu quero ser o mais forte nos 100 dias, mano. Meu objetivo é ser o mais forte de tudo. Mas pra eu ser o mais forte, galera, eu preciso encontrar mobs que drop super Ki. Eu não sei se esse saadinho aqui de classe alta dropa, mas talvez ele possa dropar super Ki, galera. Vamos ver. Não, não dropa super Ki, mas ele dropa muita energia, mano. Mas mesmo assim, galera, eu não sei se eu vou ter energia suficiente pra tá fazendo super Ki. As coisas tá bem difícil, mano. Achei, galera. Achei um boss saiadinho, cara. Talvez com esse boss saiadinho aqui eu consigo derrotar ele sem precisar apelar ou não. Boss saiadinho é um dos mais fortes, né, galera? Caraca, olha o dano que eu tô tomando desse miserável, mano. É muito dano, velho. Muito, muito, muito dano. Mas pelo menos eu derroto ele mais rápido. Pulo aqui, ele vai subir. Já era, moleque. Já era, moleque. Agora aqui, ó, só arrebentar esse boss aqui que já era. Derrotei, galera. E tô aqui com um total de 11 super Ki. Então acho que agora eu consigo tá evoluindo mais uma vez. Opa! Opa que já teve kill, galera. O Gabis derrotou o Rhinos, moleque. Ai, 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 que agora eu vou evoluir meu modo. Ai, 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 que agora eu tô sabendo que o PVP tá valendo, moleque. Ah, não vai ter outra. Não vai ter outra. Agora que eu tô vendo aqui que a galera já tá como? Se atacando. Vou evoluir meu modo pela última vez. Galera, complicou. Não vai ter como. Eu vou ficar um pouco mais fraco mesmo do que o Ebert. Porque pra eu fazer o Super Saiyan 2 é Ultra Ki. E pra eu fazer o Rage, eu preciso de Ki Divino. E eu só consigo fazer um Ultra Ki. Então o meu PVP vai ter que ser com esse modo mesmo, galera. Vai ter que ser com esse modo que eu vou ter que me contentar. Pô, deixa eu já aproveitar e fazer um teste aqui com você. Tô. Vê se isso dá muito dano. Oh my God. Porque eu ia falar pra gente lutar na mão qualquer coisa. Quase duas barras. Então. O que é isso que eu ia falar? Com coisa a gente luta na mão. E eu? Deixa eu ver, porque eu também tô com o mesmo. Acho que o melhor é ir na mão. É, você também. Dois barras também? O melhor é ir na mão. Demorou, Riki, passei o modo aí. Eu já tô com o meu aqui. Valendo, valendo? Valendo, valendo. Nossa, aqui eu vou ter que ganhar na movimentação aqui, então. Nossa, é muito... Não tem como. O seu modo é muito mais rápido que o meu. Beleza? Nossa senhora. Não, mas eu sei... O que é isso? O que é isso? É o combas? É o combas? Opa, não vai ter como não. Ai, o seu modo é mais rápido. Quebrou minha bota já. Graças a Deus. Nossa, o seu modo... Com bem, com bem, com bem. Tô chegando aí, tô chegando aí. Mano, apareceu outro miliante aqui. Eu acho que ele quer lutar comigo. Ô, miliante. E aí? Opa, e aí? Mano, me dá uns que aí, mano. Ah, mano, eu tô precisando também, viu? Você tá forte? Mano, depende. Quanto de força é o seu modo? Se você responder, eu falo se eu tô forte ou não. Cara, vamos PVP. Nossa, é a sala, pelo amor de Deus. É isso aí. Quanto de força tem o seu modo? Aí eu não respeito se você ou não. Não, não sei. Vamos PVPzinho. É mais de 5? É. É mais de 7? Não. Tá, então dá pra gente tirar um PVP, então. Beleza, beleza. Por favor, vamos lá. Porque o meu é mais de 5, mas também não é mais de 7, entendeu? Você já sabe qual força eu tenho, né? Cara, eu acho que você tem 6, né? É. Ah, beleza. Você tá mentindo pra mim, né? Não tô, não tô. E essa é a sua armadura aí, mano? Ah, eu crafitei, né? Demorou. Valendo, valendo. Ai, ai, ai. Toma, toma. Nossa, você me dá muito pouco dano. Nossa, mas eu não tô... Então, esse é o problema. Eu não tenho armadura, velho. Nossa, Gabs. Eu tomo muito dano. Esse é o modo é mais rápido que o meu. Cara, mano, depois eu te falo que eu sou de força e meu modo tem... Ah, não, 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 não. Sai fora, sai fora, sai fora. Não, não pode. Eu não quero morrer, não, mano. Não, não. Esse tá roubando. Eu não quero perder meus enteis, não. Quanto de força tem seu... Aí você já tá roubando. Não, eu vou equipar meu modo. Foi só pra quebrar sua armadura. Agora você não tem armadura. Agora eu acho que tá justo. Não, mas se você pegar essa arma, eu juro que eu vou ficar muito triste, velho. Quanto de força tem seu modo? Sete. Tá bom, vamos. Tá justo, tá justo. Mas seu modo é muito mais rápido, velho. Tá valendo, é que eu precisava quebrar sua armadura, senão eu ia perder, mano. Cara, mas se você usar essa arma de novo, eu juro que eu vou ficar muito triste com você. Não, não vou usar, não. Eu prometo. Você é sujo, mano. Eu não confio em você. Não, eu não sou sujo, não. Seu modo é muito mais rápido que o meu, mano. Olha isso. Verdade. Faz muita diferença. Opa, nossa, é muito ruim meu modo. Tá, Gabs, eu vou perder. Eu já desisto aqui. Tô com uma hotbar. Você desiste? Desiste, desiste. Tô com uma hotbar. Mano, você vai devolver meu cajado? O modo devolvo mais o cajado, não. Você vai devolver meu cajado. Tô chegando aí, tô chegando aí. O cajado, não. Eu tô chegando aí. Só se você me falar que eu não consegui um. Tá, eu te falo. Tô chegando aí, então. Cadê meus modos? Cadê minhas coisas aí? Devolve aí que eu te falo. Suas coisas? Eu quero o seu modo e o seu cajado. Tá, meu modo e o meu cajado. E meu modo... Ah, meu modo de história fica comigo, né? Tá, esse cajado aqui você consegue com o Mestre Kami, mano. Ele é um trocador. É sério que ele é um trocador? É sério. Mestre Kami, a Bulma, o Shin, é tudo trocador. Caraca, mano. Eu não sabia disso. Muito obrigado por essa informação. É nóis. Tamo junto, cara. Vai lá. Bom, começamos com o pé esquerdo. Joguei dois PVP e perdi os dois. Porque o meu modo é forte, mas ele é muito lento. Mas eu consegui enganar o servidor. Porque não é o Mestre Kami que se consegue isso daí. Então, que os caras se virem. Tá, galera. Esse foi o nosso início do Dragon Club. Eu espero... Bom, consegui trocar de modo. Porque esse aqui tá horrível.